Duas coisas que todo jogador barra streamer de CS odeiam. Primeiro, hackers. É, mano, irmão, você gosta de Tita? Joga HVH no servidor onde todo mundo entra lá sabendo já que é HVH e aí, mano, você não prejudica ninguém que tá, tipo, dedicando horas ali pra querer opar, se distrair, enfim, seja lá o que for. Enfim, você não vai atrapalhar ninguém que tá querendo só jogar um CSzinho. Eu acho muito injusto essa parada de Tita, e eu acho que ela é tão ruim quanto Pela. Como assim telar, cachorro? Eu vou explicar. Você tá jogando CS e streamando, fazendo uma live stream. O cara vai lá na sua live e fica assistindo enquanto joga contra você pra saber o que você e o seu time estão fazendo, onde vocês estão. Cara, o cara que tela, ele é tão injusto quanto o cara que chita. O cara que tela não tem direito nenhum de reclamar do cara que chita. Ponto final. Tem uns que falam, pô, se você não quer ser telado, coloca delay na live. Mano, não é assim, tá ligado? Eu, particularmente, não coloco delay na minha live porque é atrapalhando a interação com o chat. Eu não acho legal. Não sou eu que tenho que colocar delay na minha live. É os caras que tem que parar de telar. Enfim, farei algo hoje que eu já fiz por muito tempo, né? O ano passado eu fiz demais. Vocês gostavam muito? Que são os vídeos analisando youtubers, hackers. Eu não entendo por que o YouTube não bane vídeo com esse tipo de conteúdo, divulgando um hack, enfim. Se você upar um vídeo cheatando no YouTube, né? De forma explícita. O YouTube não fará nada com o seu vídeo. Na Twitch você não pode. Se você abrir uma live cheatando, a Twitch vai e te bane. Por que ela faz isso? Porque, pô, a Twitch cresceu graças aos jogos. O YouTube, em parte, também. O YouTube tá, pô, vacilando. Começa a banir os caras. O que eu faz no ano passado que eu voltaria a fazer? Mano, eu abro meu YouTube, pesquiso por CSGO Hacking. E eu faço isso porque é engraçado, mano. Os caras que fazem esse tipo de vídeo, a maioria ali, mano, os caras... Nossa, poço de hipocrisia. Tem um canal aqui chamado Kill. É brasileiro. 300 inscritos. Ele postou, ó, um vídeo do dia 29 de março. CSGO, Legit Hacking, rumo ao global. O que é um Legit Hacking? É você cheitar, parecendo estar legit. A ideia ali é a galera não desconfiar de você, você parecer estar legitinho. Pra não tomar ban de Overwatch, né? Pra não ser denunciado. E, mano, o cara quer chegar até o global. Vamos assistir o vídeo do mano. CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Nesse mês, sorteio de Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço pra dois usuários do cupom. Formulário na descrição. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltamos com os vídeos assistindo os Youtubers Hackers. É isso. Tamo junto. Vamos ver aqui o que esses caras tão fazendo, mano. Bom, mano, passando aqui no início do vídeo, pra divulgar pra vocês uma comunidade de cheats, tá ligado? Discord? Cheats, Legit e Free. Tá certo? Primeiro link é da descrição, tá certo? Entra aí no Discord dos caras, os caras são brabos. Será que eu entro? Discord. Eu não deveria estar fazendo isso. Mano, pelo que eu tô vendo, não tem ninguém aqui online. Aqui os caras ficam divulgando seus vídeos de hack. Que bizarro. Não aguentou o Legit Hack e chamou pro X1. Depois eu vejo isso. Eu vou gravar um vídeo entrando no Discord dos Manos. Em algum horário que tem a gente ali nas salas, enfim. Vamos ver se ele legita mesmo. É o meu do meio. Ó, musiquinha do Sonic de fundo. Os caras são médicos. Ela é movimentação, irmão. Joga muito. Uauzinho. Olha esse aqui. É, tá bom, legitou. Mas em algum momento ele vai deixar vazar que tá chitado, mano. Não, calma aí, ó. O mais engraçado não é o Imbot. O mais engraçado é o cara colocar uma música pra sincronizar com o Highlight chitando. Cara, vontade de vomitar, mano. Juro. Vou continuar. Meu amigo, que bala. É. Que bala legit, mano. Você joga muito. Parabéns. Por isso que eu acho que chitar é um bagulho sem graça, mano. O da hora do jogo é você aprender, tá ligado? Se você chita, quando você dá uma bala dessa... Zero mérito, seu. Zero. Tá de skin changer. Trepou. Pegou um. Pinou. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pai amado. Primeiro, mesmo que seu reflexo fosse o melhor reflexo do mundo, nem tinha como ver o cara. Seu amigo tava na frente tampando. Aqui você já se entregou. Se você cair no Overwatch contra alguém que entende um pouco, já era psê. Isso foi muito claro, mano. Muito claro. Essa tentativa também deixou... Mano, deixou muito claro o UAU. Se bem que o cara da camisinha poderia dar uma informação... Ah, tá na cara que você tá de UAU, mano. Você saiu mirando. O UAUzinho ficou muito claro aqui, mano. O UAUzinho ficou muito claro aqui, cara. Ah, meu Deus do céu. Esse baninho, mano... Não é possível que ele realmente acredite que esteja fazendo um legit hacking. Não é possível, mano. Legit hacking, repito, a ideia é você chitar sem parecer estar chitado. Cara, você é muito ruim nisso. Na real, não encontrei ainda um cara que faz um legit hacking perfeito. Todos, em algum momento da partida, deixam vazar algo, tá ligado? Deixam vazar algo. Infelizmente, muitos não tomam ban, porque tem um cheat muito avançado, tá ligado? Algo muito bem desenvolvido. E aí, enfim, na hora de ter que provar que o cara tá chitado, não tem como. Mas, ninguém faz um legit hacking perfeito, não. Por favor, você faz umas kills. O quê? Ele buna muito, mano. Ele buna muito. Ele desceu. É, óbvio, tá ligado? Ele tá, mano, com um ao na cara. Puxa muito a faca. Ninguém sai puxando a faca. Faz ban. Não sabe fazer legit hacking, não, mano. Tá, cara, vai. Você tá maluco, velho. Ele vai com a faca na mão, mesmo sabendo que tapete... Ele abre com a faca na mão. Ele não tinha informação se o cara tava, tá ligado, de costa ainda. Mano, tenho certeza que essa conta, mano, vai tomar ban. No máximo um mês. Estourado, cara. Ai, é muito vergonhoso, mano. O YouTube, como que você deixa... Como que você deixa o YouTube? Pelo amor de Deus, mano. Vocês escutaram isso? Nossa, esse cara é o pior cipá, velho. Nossa, esse cara é o pior cipá, velho. Boa. God. God, 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 God. O cara que pina de digo é o pior. Ele que tá cheatando, horrível ainda, não consegue nem fazer a movimentação pra janela, não tá. Meu pai amado. Meu Deus. Abre. Dois, três, quatro. Meu pai amado. Mas eu sei. Agora. Mano, esse cara é o pior, sério, velho. Hehehe. Nossa, esse cara é o pior cipá, velho. É possível, mano, é possível, velho. Tem algumas coisas que eu vejo aí que é inacreditável, velho. Inacreditável, mano. Olha, é óbvio que é, mano. É uau, você não tá, mano. Ó, posso mandar a cal aqui? De verdade? Se você tem certeza que você quer jogar CS Bull cheatando de forma legítima, famoso... Legit Hacking. Você será obrigado, pra fazer um Legit Hacking correto, a aprender a jogar o CS. Você vai ser obrigado, irmão. Não tem como trocar a ordem. Se trocar a ordem, não vai dar certo. Porque se você não aprende jogar CS, você não vai saber os conceitos básicos pra parecer ou não um cheatado. Então, assim, pronto. Acabei com o Legit Hacking. Deixa eu ver os comentários desse vídeo. Primeiramente, o vídeo tá curto porque eu tava com cinco cheatados no meu time. Calma aí. Se o time tinha seis, você ia mais cinco? E não deu pra pegar muita kill. Nem cheatando, hein, velho. Segundamente, eu não legitei porque eu tava lá em me fechada. Daí não cai o valor. Você não legitou, mas o título tá aqui de Legit Hacking, pai. E outra. Cara, você coloca no título Legit Hacking e no comentário fixado diz que não legitou. Mas tudo bem. Eu também faço clickbait. Até aí tá ok. Mas essa parada da line fechada não tem nada a ver. Você tá numa line fechada, mas se o time adversário te denunciar, você pode cair no Overwatch. E do jeito que você jogou, irmão, você vai tomar ban. Tem demais. Snake comentou no vídeo do cara. Fala aí, mano. Por que você chita? É tão difícil treinar? E o Kill? Kill e sei lá. Ele respondeu. É complicado, velho. Sou o ruizão. Jogo falido do caramba. Então por que tá cheatando num jogo falido? Se o jogo é falido, você chita. Cara, se você chita no CS porque pra você é um jogo falido, você não tem amor pelo jogo. E já que você disse que o jogo tá tão falido, não é mais humano você respeitar as pessoas que gostam do game, tá ligado? Independente de quantas pessoas joguem e de quantos hackers tenham, tem gente que gosta, tem gente que ama o jogo. Repito, já falei isso em vários vídeos. Pensa no cara que tá num dia difícil, mano. Sei lá. Perdeu o emprego, separou da mulher, tá bugar, é sei lá, mano. Independente do que o cara passou. E se ele entrar num jogo pra que ele relaxasse, divertia a noite, depois de um dia difícil, depois, sei lá, de uma semana difícil, ele cai contra você. Então assim, vai um pouco além, mano. E ainda comentou aqui, ó. Se eu parar de cheitar, vai ter muito cheater pra acabar com suas partidas. Então não muda nada eu parar. Ainda vai ter muito cheater. Eu não vou parar de assaltar. Tô nem aí. Se eu parar de assaltar, vai continuar tendo um monte de bandido? Então foda-se, eu vou assaltar nessa puta. Mano, esse é o pensamento. É a mesma coisa. Ah, olha o outro. Meu sonho é ter um cheater pago, mas não tenho condições. Vamos agora pro canal de um cara, Sam Cross. Pra quem não lembra o Sam Cross, eu fiz um vídeo sobre ele o ano passado, que... Ele começou um vídeo lá dizendo que iria utilizar apenas skinchanger. No meio do vídeo, o cara tava com 30 person. Uau, I'm bored. Tudo. O cara tava com tudo. O cara começou falando que iria só usar skinchanger. Terminou chutando, mano, sério. Com tudo que tinha direito, mas um pouco. Eu entrei aqui no canal dele e vi uma parada bizarra. Compe com skinchanger. Dei pau em prata ruim. Mano, calma aí. Tipo assim, eu tô tentando entender onde tá o sentido do... Mano, qual o sentido de um cheatado, um cheatado até os dentes, chamar um prata de ruim? Prata ruim? Prata ruim? Mano, é diferente. Prata não é ruim. Prata é newbie. Na maioria das vezes o prata é newbie. Newbie é novato. Newbie tá aprendendo a jogar. É diferente. Todo mundo algum dia já jogou como prata. Fato. A não ser que você vende outro FPS. Enfim. Vamos ver esse vídeo. Não é possível que um cara cheatando tenha cara de pau de chamar um prata de ruim. Ah, mano. Tem que ser... Poxa, velho. Muito errado. Tem que ser muito curtão, mano. Muito curtão. Pralô, guys. Pralô, guys. Tô trazendo pra vocês a série que vocês tanto me pediam. Eu já fui bandido lá na outra foto, cara. Mano, é o mais engraçado de todos os canais aí de CSGO hack. É que os caras sempre tão com um hack indetectável, que não dá vaca. Mas ele sempre... Mano, sempre acontece alguma coisa que eles tomam ban. É bizarro. E outra. Pô, na época que eu gravei o vídeo desse Suncross, ele não fazia facecam. Se bem que ele tá fazendo com máscara, máscara em casa. Sei lá. Só se ele mora com uma aglomeração de pessoas, enfim. Bom, é portbot. Na verdade, não foi um banimento, né? Foi um banimento da comunidade. Mas eu já voltei aqui com outra conta, como vocês podem ver. Boa. Nível 2. Eu vou upar aí no zero ela, beleza? Só que eu só vou jogar no MD10 dela já pra ver qual patente eu vou pegar. Beleza? Boa. Ela é prime. Prime, certo? Brabo. Vamos ver a primeira partida dele. Ah, mão minúscula. Isso aqui, adivinha. Olha o valve do mano. Mão minúscula, velho. WTF. Usando skinchangerzinho ali. Mano, skinchanger, tá ligado? Tipo, sei lá, mano. Skinchanger é errado? É errado. Mas se você usa só skinchanger, ele tá safe, mano. Eu também já usei várias coisas piratas. Prata. Só os prata. Então o título do vídeo vai ser... Cheatando no prata, hein, mano. Não, o título do vídeo foi... Dei pau em prata ruim. Vamos lá. Aqui pra vocês. Não vou mostrar mais o perfil pra não correr risco. E os caras dá aí report box. Beleza? Vocês podem ver a mesma conta. Conta Prime. Vamos lá. Primeiro round contra a prata. Vamos ganhar rápido aí. E no outro episódio eu vou trazendo pra vocês aí já a partida... Mano, olha que cara esquisito. Não vou mostrar o perfil. Tá ali com o nick e ponto de interrogação. Mas tem ali o nick e tudo. Só com aquele nick já dá pra achar. Mesmo que ele troca aqui. Ah, meu Deus. E vamos lá. Primeiro round contra a prata. Vamos ver o primeiro round. Comprou o digo no round pistol já é esquisito. Já é suspeito. Pra vocês aí já a partida do MD10 final. Pra ver qual patente eu tenho. Pinou até de hack contra a prata. Esse deveria ser o título do vídeo. Pinei contra a prata. Mesmo usando o hack. Perfeito. Os haters. Meu Deus do céu. É outra. Já vai. Chito mesmo. Perdi a conta. Nós temos mil. É isso. Boa. Olha os boludos. Olha os boludos. Acho que tem mil. Wtf, mano. Ah, esse aqui é muito bizarro, velho. Quer outra. 2x1. Boa sorte a todos. Ele ganhou o round e cortou as duas últimas kills. Wtf. Que bizarro. Vamos ver o segundo round. Só vai porta azul. Que lá dá pra varar, né? Enfim. Eu acho. Não sei. A casinha. Que isso. Meu pai amado. E os caras tem hack. Pratinha não tem segredo, né, mano? Jogar contra a pratinha. E vocês haters aí. Pode ficar puto. A gente não vai parar de chitar, beleza? É isso. Começar a chitar. Sucesso, irmão. Boa. God. Mano, o hacker tem tudo, né, cara? Tipo, skin changer. Ele vê as armas ali. Do próprio time, do time adversário. Tem uma lista de specs. No caso, não tem nenhum spec, né? Mas se tivesse, teria ali uma lista. Mano, impletinho, mano. Que que é isso, cara? Agora sim. Tem muito reta no canal. Não sei por que os caras gostam de assistir meu vídeo. Tipo, não gostam do conteúdo. É que é engraçado, irmão. O ridículo, muitas vezes, é engraçado. E ainda assiste. É louco. Cê é louco. Meu vídeo é preciso só pra passar raiva. Que eu não vou parar de chitar, não. God, God. Essa conta aqui, eu não vou tomar ban, não. Porque como não foi mostrada a conta, então... Já falou isso em vários vídeos. Overwatch, mano. Do jeito que você tá jogando esse cara no Overwatch, já era, rapaz. Já era, irmão. Nossa... Repito, rapaziada. Por esses caras nunca terem tido uma experiência real jogando CS de forma legítica, eles não sabem diferenciar, mano, um cara legítica do que um hack, tá ligado? E é muito fácil pra quem joga, mano, perceber que o cara tá cheatando, só que tá disfarçando. Mais rápido aí pra gente jogar com os globais, cara. A série é rumo ao global. Globais. Vamos chitar, vamos dar pra em global, hein. Bora, boa, boa. Tá ali Dragon Lore. No scope. No scope? No scope. Vingo no scope? No scope. Caraca, é ser lindo, hein, mano. No scope aqui. Ai! Ai, ai! Meu pai, amado. Ó o gritinho. Ó o gritinho, mano. Ó o gritinho. Ó o gritinho. No scope. Ó o gritinho. Ó o gritinho. Qual que é o sentido de ficar emocionado? Qual o sentido de comemorar um no scope titano, mano? É isso que eu não entendo. Um faz highlight com música lá no drop, outro comemorar. Ah, meu Deus. É, mano, é isso que eu não entendo. Sem zoeira. Não tá fazendo sentido, mano. As coisas... Mano, sei lá, não tá batendo. Olha, nem molotovar a bomba ele consegue, velho. Nossa... Tá na cara, mano. Ai, meu pai. Ah, né, uma hora é xita legítimo, outra hora é... Mano, o cara que xita não se segura. Ele pode até começar a partida falando, não vou legitar, mas ele não se segura. Ele não se segura. Ele se entrega. Ai, que bizarro, mano. Nossa senhora. Aí, ó. Aí, ó. Quer ver que vai fazer besteira? Meu pai amado, velho. Ah, não, mano. Ué, morreu pro pratinha ruim, pai? Chitado? Ah, não dá nem graça chitar contra a prata. Ué, pratinha não tem segredo, né, mano? Jogar contra a pratinha e vocês haters aí. Galera, quem que é ruim? O prata ou o cara que morre xitando contra a prata? Ah, papai. 17 barra 2 passando. Tem que coerçar não, irmão. Passando contra a prata aqui, ó. Toma uma. Uma. Vem. Vem o outro. Caralho, te guiar. O GD10 aqui a gente não toma uma boa face. Vem. Toma dois. Que isso, mano. É o terceiro. Gente, mano. Acaba dando... Meu pai. Acaba atrapalhando o jogo dos prata, né, mano? Ah, não. Imagina. Ajuda, pai. Ajuda. Os caras não sabem já jogar, quer aprender. E você tá só ajudando. Global é tudo cheatado. Globalzinho é tudo cheatadão. Global, supremo. Meu pai, amado. Nice copy? Vinga. Nice copy. Vinga, nice copy? Meu pai. Barca, barca, barca. Oxa. Puxa, mano. Que bala, velho. Você joga muito, mano. Cê é louco. Pulei aqui mais pro final do vídeo e, mano, não sei o que aconteceu nesse meio tempo, mas o engraçado é que mesmo cheatando contra a prata ruim, ele conseguiu tomar 5 rounds. Mano, se quisesse ativar o rage aqui e sair ganhando logo, eu fazia isso, mano. Eu tô brincando com os prata. O nome do vídeo é Legit Hack. Não, o cara tá de cheat e ele vai morrer. O nome do vídeo é Legit Hack. Como? Uh, tá na cara mesmo. Por isso que eu falo, mano, esses caras, eles não sabem o que estão fazendo, cara. Esses caras, eles... Mano, nem eles sabem o que eles estão fazendo. Sério, eles não sabem. É Bang? É Bang? É Bang? Bang. God, joga muito. Cê é louco. Quem é Fallen perto do Suncross, mano? Meu Deus! Tirou até a máscara agora, mano? Cara, isso tá muito escuro. O cara virou o... O mano do Breaking Bad. Ah, cerealinho. O cara quer esconder o rosto de qualquer maneira. Cerealinho pra finalizar. Pra finalizar, vai. Pra finalizar. Pra finalizar. Um no score. Pra finalizar, mano. God, headshot, pai. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Deixa o seu like aí. Vou deixar o like, irmão. Deixa eu ver os comentários. Compa com skinchanger. Cara de wall, hein, bote? Resume também, mano. Não vai tomar ban, não. Prazer Overwatch. É o que eu falei. Esse é o melhor comentário. Esse é o melhor comentário. Chamou o Prato de Lixo. Mas precisa de hack pra jogar com o Prato. E assim finalizamos esse vídeo. Quer chitar? Não aconselho. Mas se eu for pra chitar, repito. Não estraga, mano. Não estraga que não tem nada a ver, tá ligado? Esmurfar é errado. Esmurfar também é errado. Mas querido ou não, se você vai só esmurfar, beleza. Você vai dar um pau nos caras. Você vai atrasar ali, talvez, o up de patente dos manos. Só que jogando contra o Legit, eles vão pegar a experiência, tá ligado? Eu sou do time que, mano, é sofrendo de forma correta que você aprende. Então você bota um Prata pra jogar contra a Global. Mano, ele vai tomar pau. Vai matar três por partida. Mas ele vai aprender. Contra cheat é diferente, mano. É outro esquema. Você só vai chutar. Você só vai deixar o cara puto, triste. Mano, é bizarro. Enfim, é isso aí, guys. Lembrando que aqui no canal do Cachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte o conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva aí, mano. Ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Cachão 1337, Fá. Tchau. 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 Tchau.